Música Só pra não perder o costume Respira e vem comigo Craca Começar aqui com Celina Gomes, vamos começar de novo Música 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 Já vai começar né Márcio Guerra Implicando com a menina Para de implicança com a menina Márcio Guerra, mas é porque assim Eu acho a voz dela, o grave da voz dela Muito mais interessante Já falei isso, já fiz vídeo dela aqui Aqui tem umas coisas meio gritadas e tal Vamos ver como é que ficou o produto final então Música 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 Como eu imaginei Enfiar a voz no meio da base Botar no som alto pra caramba E aí o resultado é esse aqui Música Bom, não vou entrar no mérito da estética musical de hoje em dia Que tudo berrado É tudo o volume achatado Tudo lá em cima comprimido A voz enfiada na base As pessoas parecem ter medo de botar a voz pra frente Bom, enfim Próxima, Demi Lovato Música Não deveriam ter colocado Uma do lado da outra Se é que vocês me entendem Música Deve ser uma delícia gravar a voz de Demi Lovato Porque ela deve ser muito exigente com o produto final O que significa isso na prática Vou gravar a voz até ficar bom Do jeito que tem que ser Nada de remendo depois Quando o cantor, a cantora fazem isso no estúdio Se dão o trabalho de fazer um produto bom Eles dão menos trabalho pra quem vai editar Pra quem vai mixar Pra quem vai masterizar depois E quem trabalha com produção fonográfica E tá me assistindo Sabe do que eu tô falando O resultado é algo muito próximo Daquilo que foi gravado no estúdio Aumenta que aqui tem monstro Isso aqui é monstrão Música Para aí Para aí Para aí Meu pai Produto final Música Não deveriam ter colocado De novo Nessa ordem Se é que vocês me entendem Música Eu gosto pra caramba desse take dela Acho até que falei disso lá atrás Quando eu fazia vídeo dela Hoje em dia não faço mais Porque ela adora dar copyright Música Mesmo assim A voz tá toda enfiada na base As vozes de apoio Tão em cima da voz dela É escolha Isso aí é escolha Na hora de mixar Katy Perry Música Meu Deus Como ela melhorou Agora que eu tô ouvindo aqui Como ela melhorou Música Desculpem vocês fãs de Katy Perry Mas nesse take aqui Ela me parece Uma apresentadora de televisão Que foi chamada Para fazer um disco Música Você vê A música tá aqui E a voz tá aqui embaixo O som todo da música Os back vocals Tudo tá em cima da voz E a voz enfiada na base Música 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 É aqui como é um grupo vocal E eles estão fazendo ali O arranjo vocal As vozes ficam mais ou menos Niveladas A gente tava ouvindo só uma voz E agora tá ouvindo tudo nivelado Aí tudo bem Porque é um grupo vocal Fica tudo enfiado na base Porque é um grupo Agora quando é um cantor solo Uma cantora solo Enfiar a voz no meio da base É exatamente essa imagem que eu vejo Teclados Bateria Baixo Guitarra Vozes Camas Teclados Sintetizadores Não sei o que E a voz aqui No meio Aqui embaixo Tudo cobrindo a voz Aqui não Aqui como é um grupo vocal Eles ficam mais ou menos No mesmo nível Música Que aguda é? Música E ela ainda faz com um vibrato lindo Música 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 Produto final Vamos ver como é que ficou essa mixagem Só isso? Ah não pode botar muito Senão leva copyright né Britney Spears É uma gravação e uma mixagem que de fato Desenhou de certa forma O caminho da indústria ali nos anos 2000 mais ou menos Talvez eu erro uma data ou outra Mas é mais ou menos por ali Acabou criando essa imagem Da adolescente Colegial E ao mesmo tempo A voz Sex Foi uma mistura Que foi muito bem feita Para a indústria Mas custou uma voz Eu acho que Britney Spears Nunca mais cantou bem Depois Dessa história toda De tanto que mexeram Modificaram A voz dela Aqui tem uma diferença Você tem o baixo muito presente A parte grave De instrumentos muito presente E a voz Baixos Notas graves Bateria E a voz Essa é a diferença Aqui você ouve bem a voz na frente E tem os instrumentos graves Com volume Agora quando tem guitarra com volume Baixo com volume Bateria com volume Teclados com volume Tudo com volume Lá em cima E a voz enfiada na base Eu não gosto Essa aqui Agora sim A gente está falando Da monstrona Eu adoro O vibrato Da Lady Gaga Que voz equilibrada Que ela tem Graves Médios Agudos Você vê que mesmo Socando ali Os instrumentos Desse music Pop music Você ouve tudo Você ouve a voz Toda Junta com a base E não enfiada E agora eu quero saber A sua opinião Sobre tudo isso Que a gente viu aqui Viu E ouviu Deixa aqui embaixo Seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos Se inscreva no canal Clique no sininho E deixe aquele like Para fortalecer A nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe A nossa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui 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 Obrigado.